E aí galera, eu sou o Nobrega, beleza? Chegando com mais um lançamento fresquinho que chega agora no Xbox Trata-se de Play for the Gods Tem uma pegada Shadow of the Colossus aí, já comentaram, tem as referências, tem uma galera que falou que tem as referências de Zelda também Então vamos fazer o seguinte, vamos curtir juntos aí esse início de gameplay aqui Vai deixando aquele like, ativa o sininho, compartilha com a galera, se inscreve no canal Que é isso que ajuda a trazer conteúdo de qualidade aqui sempre, beleza? Tamo junto, vamos, jogo legendado em português, PTBR Bora pra cima, novo game, é agora Olha, eu acho que aqui nós temos dificuldade normal, né, que seria isso aí E história, bônus, sobrevivência Olha, a geração Olha, eu acho Que Ó, nós vamos de modo normal e história Pra gente curtir um pouco o game aí, certo? E essas referências que estão falando muito aí E eu deixei pra fazer isso junto com vocês aqui Tá bom? Vamos junto curtir o game, logo do início O que é isso? Caraca 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 Rapaz, muitos foram e ninguém retornou. Rapaz, muitos foram e ninguém retornou. Rapaz, muitos foram e ninguém retornou. Caraca, lembra um pouco já a God of War também aqui, né? Muitas referências eu já estou vendo aqui também. Opa, nosso personagem está aqui, é isso? Olha, olha Caraca, então Nosso personagem já tá aqui Ó, vamos ver se a gente já tem Ó, já tem um controle dela em mãos, ó, câmera Ó Vamos ver os controles Então o A, a gente dá meio que um pulo aqui Vamos ver o B Eu já percebi que ela O Y, ela pula Ó, ela consegue, eu não sei se Ela tá dando uma porrada, alguma coisa do tipo, mas A gente já vê aqui algumas Né, ela cansa Eu já vi que a estamina, ela cansa muito rápido Ó o barulho da água aqui Legal Temos mapa Vamos ver se ele tem mapa aqui Olha Temos alguns itens aqui, né Pelo que eu tô vendo Galera boa chegando aí Natizando TNG na área Tamo junto, mano Ah, temos um mapa Cara, a gente tem uma referência ali no mapa Olha isso Ó Isso aqui pode ser o nosso primeiro bicho aí Sei lá, né Dá pra marcar alguma coisa aqui? Não dá pra marcar, né Vamos ver Fabricar itens Olha Ó, uma nevasca muito forte aqui A gente já nota Corvo Tem um corvo aqui, é isso? Cara, eu acho que A estamina Opa, tem uma coisa aqui, ó Ó, interagir O frio Vou ter que baixar um pouco aqui Peraí Eu baixei um pouco o jogo O frio estava insuportável Por isso colocamos fogo na carne amaldiçoada E continua queimando Após vários dias o fogo ajuda A combater o frio Mas nem mesmo ele é capaz de afastar a loucura Que consome alguns de nós Caramba, velho Tá certo Então a gente adquiriu aqui alguma coisa Que a gente consegue ver aqui, ó Vamos ver o que que foi Mensagem dos caídos A gente pegou ali, tá? Então vamos continuar avançando E aí Games e música Tamo junto Ao fogo aqui, ó Ao qual ele falou E a gente continua aqui Avançando Ó, o L A gente consegue correr aqui Pular Ó, dá pra correr, tá vendo? Galera, jogo fresquinho Esse jogo foi lançado ontem No Xbox, chegou Sobre mais informações do game Eu vou deixar pra vocês na descrição, ok? Opa, já buru na área Boa Boa, subimos Chegamos aqui Alguma área aqui, ó Opa, nevasca Se acessou aqui dentro Então estamos numa caverna É isso? Acho que sim, hein, galera Vamos ver aqui, hein As paredes Tem alguma coisa nas paredes Não sei o que seria Um brilho, né Nas paredes, né Tem alguma coisa ali no chão A gente já nota Ó, tem alguma coisa aqui Um barulhinho, tá vendo? Coletar é o B Encontre três tótens Para melhorar sua resistência Tá Então a gente já achou um tótem Girion e Uki Tamo junto, parceiro Vamos de lançamento Muito obrigado Colarem aí na gameplay E vão Ó, RB Aqui é para pegar É o B Os profetas Nos enviaram Para trazer Ordem Ao caos Os sigilos Libertarão a todos Toquem os sinos A gente consegue subir ali Mas eu quero dar mais uma Olhada por aqui, né Tá Ok, vamos subir, né Cara Realmente Opa Atacar Então é um X aqui, né Puxa E aperta de novo O mesmo X, ó Hum Tá Entendi Entendi Cara Aqui Além de abrir ali A porta Nos deu uma referência Do que a gente vai ter que fazer Quando a gente achar Os monstros Que eu não sei O que eu diria para vocês Lá a gente chama de Colossus Né Aqui seria o que? Monstros? Seriam Sabe Vamos ver O jogo é novo O jogo Estamos jogando Versão definitiva, tá Importante falar para vocês Pular Pular A gente aperta o Y Para pular, né Então vamos lá Caraca, velho Olha a distância que ela pulou aqui Poxa vida, hein Nada aqui Tá Será que ali ela vai De novo? Olha Olha Tá Para saltar Aperta o Y Tá Ok A jogabilidade Eu acho que Tá ok, né Não consigo prosseguir Meu gancho ainda aguenta Alguns disparos Deve ser o suficiente Para cruzar este abismo E se agarrar em algumas rochas É, aqui tá nos dando Algumas referências, galera Como tá tudo escrito Em português PTBR Muita coisa Eu não vou ler, tá Eu vou pôr na tela Deixo alguns segundos E aí vocês podem dar aquele Aquela pausa marota Para poder ler, tá bom? Beleza? Só para não ficar muito longo aqui Interagir Olha A gente aperta aqui Para equipar RT para mirar E acertar Desequipar Você aperta o O X aqui, né Então tá É, gancho, ó Ó, equipei o gancho Então agora a gente aperta Tá equipado, né Ali, ó Tá vendo? Vamos aprender aqui Como que a gente Tá O RT Ô, louco Mas também, né Ali, ó Tá vendo? Aí, RT Caraca, velho Que fácil Estamos aprendendo Juntos aqui, tá Comandos Estamos, né Tem alguma coisa Para lá também, né Vocês viram ali, ó Deixa eu ver, peraí Tem alguma Alguma coisa aqui Dá para interagir Aí nós temos Mensagens Nós temos Aquele grande tipo Parece um redemoinho Ali, né Que eu acho Que é uma referência De repente Ao primeiro monstro, né Pode ser Talvez, né Tem certeza Que deseja Desmontar Não Claro que não Não quero desmontar Nada por enquanto A gente está aprendendo Como que a gente joga Tá Ok, né Vamos lá Então aqui não vai abrir nada A gente não tem nada Para coletar ali Já percebi Que os itens aqui Para coletar Eles brilham, né Será que eu vou ter que usar De novo Nossa Daqui ali Ele vai Caraca Galera Puts Uma luz Bem forte aqui Eu acabei de ver Saímos agora Do outro lado A gente acabou Saindo de novo Na nevasca Tá Então Vamos lá Vamos avançando Aí, né Eita Olha a dificuldade Eu acabei apertando Do gancho sem querer Olha a dificuldade Que ela está Opa Tem alguma coisa aqui Ah, frutinhas Espera aí Espera aí Caraca Coçou aqui o meu olho Agora Quem usa óculos Tem dessas, né Olha, parece que Essas frutinhas aqui A gente consegue Consumo alimentos Para não ficar com fome Olha que legal, cara Bacana É isso E aí a gente Coleta tudo De uma vez Só É isso Puxa Deixa eu ver aqui Deixa eu dar uma olhada Ah, então Tá É Fruto de sangue O nome do Do que a gente pegou Ali agora Tá Eu não vou consumir ainda Não está aparecendo Nada para mim ainda Tá Será que aqui também Tem alguma coisa Para a gente Não, aqui já não tem Aqui tem alguma coisa Aquela referência De Levou muito tempo Até prendemos as armas As cordas foram atadas E endureceram com frio Vocês lembram que eu falei Para vocês Que tinha uma referência Também a Guardia of War Sempre no Guardia of War Eu acho que Sempre, vai Do lado de um cadáver A gente começa A encontrar itens Não sei se Alguém já jogou Não Eita, olha Parece uma escultura Ali, né cara Alguma coisa ali Olha que top Caraca Beleza Beleza Demais Ó Fazer o seguinte Deixa eu dar uma olhada No No mapa Deixa eu deixar no mapa Ah Parece umas cavernas Ali que a gente saiu E logo a nossa esquerda Tem aquele redemoinho ali Apesar que Tem o que aqui embaixo Acho que nada Acho que não vale a pena Descer ali não Vamos subir então Você pode subir Nessas Olha Eu acho que para cá Não temos nada Então vamos Vamos para cá Esquivar Duas vezes a gente esquiva Que aí seria O A Seria o A Para esquivar Apertando Duas vezes Ok Parece E a gente está chegando Até aquele ponto Que tem o redemoinho Lá, né No mapa, né Vamos dar mais Olha Não era para mim ter Descido desse jeito Tá Mas Já descemos Estamos aqui E aí Dinão Na área Estamos junto Lançamento Dino Vamos de lançamento Dino Estamos no meio Da nevasca Cara, tem alguma coisa Brilhando ali Para a minha direita Olha a impressão Minha Eu acho que sim Pô Ó Vamos Vamos pegar Vamos pegar Ok Será que Dá para a gente pegar Mais alguma coisa Aqui Ou a gente vai direto Ao ponto Já que nada Brilha aqui, né Ó Aqui na frente Eu estou achando Que Olha Que a gente chegou Exatamente Naquele ponto Que estava Brilha Que tem um redemoinho No mapa Mas deixa eu ver Para cá, cara Como eu sou um cara Extremamente explorador Eu gosto de ver as coisas É Não tem nada brilhando Então vamos fazer O seguinte, né Vamos lá Será que é o nosso Primeiro monstro, cara Não sei que nome Dá aqui ainda Monstro Caraca Olha isso Vocês estão vendo Aqui Eu estou pisando Aqui Cara Não parece Vegetação, cara Parece Pelo Parece pelo Parece pelo Isso aqui, cara Onde eu estou Ah Você está de brincadeira E a gente achou Será que realmente É o nosso Primeiro monstro, cara Vamos lá Vamos testar Ó Levantou Apertou Olha o toque Parece um sino Vibrando Meu controle Nossa Olha isso, cara Achamos o nosso Primeiro monstro É o que está Na capa do game Velho Olha isso Cara Eu estou Vou falar para vocês Peraí Peraí Bora, né Vamos enfrentar o bichão Agora, né Correu Vamos tentar Deixa eu ver Onde que a gente vai Naquela pilastra ali Cara A estamina Dela Acaba muito rápido Muito rápido Coletamos aqui As frutinhas Subiu Pulou Cara Até correndo Ela gasta A estamina dela Correndo Assim Do nada Ela gasta a estamina Incrível, né Mas vamos lá Acho que aqui A gente já vai Segura a estamina Pulou Bora Tá Agora que a gente tem Que dar um play nele Playzácio Playzácio Beleza Se prepara para pular nele Que ele vai abaixar ali Não vai? Vai Tá Então a gente tem que ir Primeiro aqui Segura no play Aqui Paul Tome Paul Tome Dois Caraca O bicho não para Terceiro play Deu, né Esse aqui deu Tá, deu Quase que eu segurei ali nele Vocês viram? Beleza A gente já eliminou Um ponto Um ponto A gente já eliminou Faltam Dois Eu acho Eu acho que faltam Dois pontos Ainda Boa Enquanto tem estamina Ele não derruba você Nem das paredes Então se você tem estamina Não se preocupa Que ele não te derruba É só segurar filho Bora Eita caraca Mano, mas ele sopra um bapho Um bapho de onça ali Caramba, hein Ó, vamos dar um play nele Hum É Tem que esperar Ele soltar aquele bapho lá Não pode ir com tudo, não Já devia saber, né Tá, pulou Subiu Vai Tem um pouquinho de estamina Dá tempo Dá tempo Chegou Recupera Pulou Tá Caraca, bicho Vou falar pra vocês, hein Olha Joguinho Desafiador Tá Bapho de onça Já jogou Pulou Vai Vamos esperar ele jogar outro bapho Pra gente não correr risco Tá Beleza Agora segurou Segura no play forte Vai, vai Toma 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 essa Natizando Chegando na área aí Tamo junto, parceiro Muito obrigado Colar na live aí Tamo junto Ó Chegamos até aqui A gente já eliminou um ponto, né Agora tem que ir ali, ó Acho que é aqui, né É aqui, ó Eita Eita Caraca, velho Eu caí, mano Não era pra ter caído, mas Tudo bem Tudo bem Vamos lá Vamos lá que dá tempo Vamos lá Ele soltou o bapho de onça agora Recupera a estamina Pulou Vai, 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 vai Aí Recupera a estamina Bora Rapaz Ué, mas tava com a estamina um dia ali Não é que ele derrubou? Estranho Ó Se eu tiver segurando com a estamina aqui Não vai poder derrubar a gente fácil Tudo bem, tudo bem Já foi Ó Bafão, bafão Subiu Subiu Deixa ele soltar outro bafão de onça Vai Soltou Boa Agora vamos lá Vou dar um play bem dado agora Segura firme Pou Toma essa, bichão Cara, agora tem que ir no ombro, é isso? Tem que ir no ombro, né É no ombro Concentra no ombro Tá Tem que ir aqui, ó Vim aqui e já dá um play, ó Um Dois Segura, segura firme Segura firme Mais um play Vai, um play Boa Boa, boa Segura, segura Não cai não Não cai não Boa, garota Sobe até a cabeça do bichão Opa Segura, segura Eita caraca Vai, vai Pula Boa, boa Boa Play, vai Play Um play Segura, segura, segura Não cai não Não cai não Mais um play Bem dado, vai Ahá Que eu caí Detalhe brinques Que eu caí Não, mano Não Velho Eu acho que mais um ali na cabeça Ali Já era Nossa, mas também ela tá só o caroço, hein Correr na neve Então Impossível, né Ó Eu acho que na cabeça ali Eu acho que mais um, cara A gente consegue eliminar ele, eu acho Vamos lá Segura na estamina Pulou Pulou de novo Bora Cara, nossa vida Tá muito baixa Olha isso Tá muito baixa, né, cara Subiu Vamos esperar ele soltar mais um bafão Aí Boa Boa, boa, boa Garota Não vai cair Pelo amor de Deus Vamos dar mais um play Bem dado, vai Vai, vai Soltou Boa, boa, boa Agora é Eu tô caindo na cabeça ali, né, cara Preciso ver como é que eu vou fazer Pra cair naquela Vai, vai Sobe, sobe, menino Caramba O que que aconteceu ali, velho Travou tudo aqui Não sei o que que deu aqui Boa, garoto Parece que a gente conseguiu Eliminar o primeiro monstro Primeiro Cara, não vou dizer colosso Pra não, né Não estamos jogando Shadow of the Colossus Mas estamos aqui Com esses monstros bizarros Que precisa aprender como derrotá-los, né Ó, ajoelhou Last Nomad São muitas referências, né, cara Olha, olha a trilha sonora O jeito que os Os bichos Os monstrões Vamos dizer, né Olha isso Ó Estamos ali no chão Tá vendo, ó Agora vamos ver o que vai acontecer Agora, né, cara Eu consegui escutar um Tic-tac O que que é isso? Um cachorro Um lobo Parece um lobo, né Parece um lobo, né Ó lá, ó Vamos ver o que ele vai fazer aqui, né Será que Vamos ver, vamos ver Olha isso, cara Congelado ali, né Cacetada, velho Ah, cara O lobo é nosso Nosso amigo Tá nos arrastando Né Referências São muitas, né Ao Shadow of the Colossus Inclusive Os criadores Eles falam que foi A inspiração deles Foi o game, né Então, assim São muitas referências, né, cara Olha isso Olha isso Ó, o lobo ali Tá nos arrastando ali, ó Vamos ver A hora que a gente vai levantar Como vai ser, né Eu tô bem curioso, hein Ó Estamos mexendo a mão ali, né A mão esquerda A mão esquerda Ó, é o primeiro, cara Então vão ter mais quantos? Um Dois Três Quatro Mais cinco Seria isso? Não, mais seis, né Um Dois Três Quatro Cinco Seis Olha Pelo que eu tô vendo Na parede Nós vamos ter mais seis Então Estamos no comando Do personagem Não Apagou Apagou aquele Que a gente derrotou Eu consigo ver Mais seis ali Naquela Aquela parede lá, tá Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Agora Vamos ver O controle tá vibrando Muito, cara Enquanto tá passando Essa animação aí Que vocês estão vendo Será que aí É o próximo ponto Onde vai ter o próximo Ali, ó Vocês estão vendo Que está se formando ali, ó Será que é isso? Ó Tá vendo? Três, seis ali, ó Ah Olha lá Vai começar a brilhar É o próximo Da esquerda ali, né Da tela aqui, ó Pra mim É o próximo Com certeza, cara Olha lá Já estamos aqui no comando Do nosso personagem O que seria aqui? Não sei Esse tipo de água Aqui a gente recupera Não sei Eu não sei o que seria Aquilo ali Eu quero dar mais uma Olhada por aqui, cara A estamina gasta Muito rápido, né Muito rápido mesmo Então a gente Peraí, deixa eu ver aqui Então a gente já sabe Peraí Brilha sonora Cara, então a gente já sabe Tem alguma coisa brilhando aqui, ó Quero ver o que que é Vou pegar aqui, né Acho que é alguma coisa Comestível, tá Então a gente está vendo aqui Né Pelo menos aqui a gente vê Um, dois, três, quatro, cinco, seis E um começou a brilhar E o outro que estava brilhando Apagou Vamos dar uma olhada lá embaixo Eita caramba Olha isso Alto pra caramba Monstruoso aqui, né Dá pra subir aqui? Dá Nada, né A gente não tem aqui Vamos um pouco lá pra frente ali Pra gente Ver o que seria Tá vendo ali, ó Vamos cair ali Primeiro instante Primeiro instante Não estava causando nada Ó, tem mais alguma coisa brilhando aqui Coletei Vamos subindo aqui, né Ó, opa Que isso, que isso Planar Planar Enquanto estiver no ar Usando um pergaminho Pô, que legal, cara A gente consegue planar aqui Que top Aí você pula Ah, tem um tutorialzinho Então vamos lá Pulou Segurou Olha que coisa, cara Que delícia O que seria isso aqui Algumas inscrições Aqui, né Tem mais alguma coisa Brilhando aqui Tá vendo, ó Opa Passei direto Ah, flechas, né Tô pegando flechas ali, né Ó, tem mais Deixa eu ver se eu consigo subir aqui Aqui em cima Acho que não tem nada, né Vamos ver, né Não, não tem, não tem Nem sobe, não tem Peraí, peraí Soltar Aperta o ar Que solta Ó, eu tô vendo Algumas coisas brilhando ali pra baixo Deixa eu ver se vai causar dano Não Não teve problema com dano, não Pelo menos essa altura aqui Foi de boa Vamos ver aqui na neve Também de boa Ó, vamos coletar mais Algumas coisas por aqui Equipar Usando armas de combate Eu consigo equipar pra cá Hum Ok, cara Olha isso Então agora eu vou ter como Itens Eu consigo destruir Eu vou ter como atacar os colossus também Então, né Dá aquele toque pra ele vir atrás Talvez, né Opa Pega, pega E aqui Consegui destruir isso aqui Ah, eu liguei Alguma coisa que abriu aqui, ó Rose Hills E aí, tamo junto Obrigado por colar na gameplay aí Cara, tá muito escuro aqui Tem alguma coisa aqui, ó Pra gente interagir Ó o mapa, ó Peraí, peraí Calma O mapa tem hora que ele Ele dá um Reverse 3 aqui no mapa, né, mano Cadê o mapa? Ó, zoom Tá, ó Localização Do próximo colô Opa Do próximo monstro, cara Eu já ia falando Do próximo colosso, velho Vê se pode Não, Nóbrega Aqui não é Não é o Shadow of the Colossus Calma, né Calma Mantenha R LT Pressionado R Alternância Ciclo Trava de mira em combate Entendido Entendido Tem bastante coisa Pra coletar nessa área aqui Eu tô vendo ali Tá vendo, ó Muita coisa Dá até pra você treinar ali LB Olhar para o ponto de interesse Tem corvos aqui? Seria isso? Cara Olha isso aqui, cara Que coisa Ó O ponto de interesse É justamente ali, ó Onde tá localizado Do próximo colosso Quer ver no mapa? Quer ver no mapa? Isso A nossa direita A nossa direita É onde tá A localização Do próximo colosso Temos bastante coisa Pra coletar ali dentro Deu pra vocês verem aí A estrutura monstruosa Onde a gente tá localizado Pelo que a gente Pelo que a gente viu ali Tem mais seis colossos Opa Seis monstros mais Pra gente destruir Pra gente enfrentar Não é isso? Galera Vamos fazer o seguinte Pra não ficar muito longo Esse game Esse game com certeza Vai virar série Aqui no canal Pode ter certeza disso Eu vou finalizar Porque eu tô bastante Interessado em saber Como Chegar até os outros Monstros E destruí-los aqui Pra gente trazer pra vocês Então vamos fazer o seguinte Pra quem curte o game Pra quem curte Shadow of the Colossus Pra quem curte O conteúdo aqui do canal Compartilha com a galera Ativa o sininho Se inscreve aí no canal Que é isso que ajuda A trazer conteúdo de qualidade Fechou? Tamo junto Até mais Fui!